One Piece se encaminha para o seu grande desfecho, seu grande final, mas quais os piratas mais fortes do novo mundo? Quem deve cair para o novo rei dos piratas surgir? E quem de fato vai sacudir o mundo na grande guerra que se aproxima? O novo mundo só existe uma lei, ou você luta ou você se ajoelha. E Luffy não vai ter vida fácil contra os mais poderosos dos mares de One Piece. Quer saber quem são os piratas em atividade mais perigosos dos mares? De One Piece, então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivan Trufuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo aqui para destrinchar os piratas mais poderosos da segunda metade da Grand Line, o novo mundo, o lugar mais perigoso dos mares de One Piece, que tem lendas na atividade. E Luffy vai ter que superar cada um deles. Aliás, antes de eu começar esse vídeo, deixo até uma pergunta para vocês. Vocês acham que as lendas à espreita, como o Chique, o Leão Dourado ou o Zebek, podem voltar a aparecer nos mares de One Piece? Deixe a sua resposta aqui embaixo, porque isso vai virar um vídeo posteriormente. Por enquanto, vamos falar aqui das lendas, dos poderosos, todos aqueles que o Luffy vai ter que encarar, seja fazendo amizades com o seu grande poder, o mais poderoso, e trazer inimigos para o seu lado, ou seja, derrotando eles em batalhas de um contra um. Então, espero que vocês se divirtam com esse vídeo. E agora com vocês, os mais poderosos piratas dos mares de One Piece. Talvez você não saiba, mas durante a grande era da exploração e colonização do nosso mundo, a referência para o hemisfério ocidental, onde foram descobertas as Américas, acabou apelidado de Novo Mundo, criando um contraste com o velho mundo de onde partiam essas explorações, lugar, digamos, mais povoado e tranquilo. Em One Piece, temos a mesma referência. O Novo Mundo se refere à segunda metade da Grand Line no mundo de One Piece. O lugar mais perigoso de todo o mundo não é para os fracos. O lugar acabou sendo dividido em quatro grandes áreas, que são governadas pelos mais poderosos, ninguém mais, ninguém menos que os quatro imperadores dos mares. E um quinto que vem correndo pela tangente, bagunçando tudo, juntando mais e mais aliados e conquistando territórios. Até piratas experientes podem acabar esmagados aqui, e a regra da sobrevivência é, ou você se opõe aos Yonkos, ou você se junta a eles. Lute ou se ajoelhe. Entre aliados e inimigos, esses daqui são os piratas ativos, mais fortes de todo One Piece. Começando com Edward Weevil. Weevil é o outro proclamado filho de Edward Newgate, o ex-homem mais forte do mundo de One Piece. Ele é um pirata tremendamente poderoso, cuja força acabou sendo considerada rivalizada de Barba Branca em sua juventude. E aqui eu queria abrir um adendo sobre isso. Barba Branca na Era dos Rocks, não tinha o mesmo poder que possuía já nos embates contra Roger. Ali foi o seu auge. E nos Rocks, segundo o próprio Oda, ele ainda aprimorava suas técnicas de combate. Eu creio que o Weevil se encaixe no padrão de força de Barba Branca nesse período dos Rocks. Bom, o Weevil caçou vários aliados dos piratas do Barba Branca, que era dito aí por ter as maiores forças aliadas que existiam no novo mundo. Só piratas poderosos. E ele derrotou todos e conseguiu uma recompensa de 480 milhões no processo. Nunca foi revelado, mas possivelmente foi o Weevil que arrancou o braço do Almirante Z. Após a abolição do sistema dos Chichibukais, o Weevil provavelmente terá uma recompensa muito maior do que essa que foi anunciada. No momento, ele está caçando e procurando por Luffy e Marco a Fênix, a fim de combatê-los e pôr as suas mãos no tesouro perdido de Barba Branca, que talvez nem exista. Na sequência, temos Charlotte Katakuri, que é um monstro total. Até a sua primeira derrota contra Luffy, ele nunca havia perdido uma única batalha em sua vida. Ele possui uma recompensa de mais de 1 bilhão. Embora não seja tão bárbaro como outros piratas desses mares perigosos que navegam atrás do tesouro One Piece, Katakuri ainda é um lutador fenomenal, tendo participado de várias lutas de alto nível que evoluíram seu haki de observação a um ponto e que ele conseguia ver o futuro, mesmo que por poucos segundos. Em toda a sua carreira como pirata, Katakuri perdeu apenas uma batalha, que foi contra o próprio Luffy. E convenhamos, Katakuri ainda facilitou essa luta ao se ferir. E até essa derrota é questionável, pois Katakuri ainda era superior em termos de força, Akumanumi e haki. Katakuri definitivamente é um dos maiores do seu tempo. Bom, após Katakuri eu coloquei King, que também é conhecido como o Fogo Selvagem. Ele é o braço direito de Kaido e seu subordinado mais forte conhecido até o momento. Poucos sabemos sobre o King, mas ele já se estabeleceu como um dos mais fortes piratas de todos os tempos, quando consideramos toda a progressão que o próximo oponente sempre deve ser mais poderoso do que o anterior. A sua recompensa ultrapassou a marca de 1.3 bilhões, o que significa que ele já é muito mais do que um simples pirata veterano. Quando se trata de força, King é inigualável por conta do seu fruto que permite que ele voe. Some isso ao fato de ser uma Zoan ancestral, que deve lhe conceder uma durabilidade sem igual, e somado ainda ao quesito da misteriosa raça ao qual King pertence, temos uma verdadeira rocha no caminho de qualquer um, possivelmente só possa ser combatido por outro poder parecido com o seu, o de voar, o que acaba sendo uma vantagem e tanto em qualquer batalha. Na sequência temos Mihawk, o espadachim mais forte do mundo. O Hercules Mihawk é sem dúvidas o personagem mais poderoso contra o qual o Zoro já bateu as suas espadas. Fato curioso revelado na novel do Ace, Shanks alcançou um renome por conta dos seus duelos com Mihawk, o que dá indícios que Shanks só ganhou esse renome por duelar com ele, como se Mihawk fosse o responsável por alçar o nome do Ruivo e não o contrário. Mihawk é um dos personagens mais reverenciados de todo o universo de One Piece, pelos fãs, ninguém sabe onde colocar ele em níveis de poder e geralmente o caminho mais fácil para alocar o espadachim é apontar para os níveis mais altos e perigosos de força. Um cara que sorri e parece se divertir ao saber que vai ser caçado pela marinha não deve ser menosprezado de forma alguma. Seguindo aqui temos Marco, também conhecido como a Fênix. Marco é sensacional, o ex-comandante da primeira divisão dos piratas, do Barba Branca, que após a morte do seu capitão acabou liderando toda a tripulação por algum tempo. De todos os comandantes do Zinoco, nem é preciso dizer que Marco é um dos mais fortes. Ele comeu uma zoa mítica, que é uma das mais poderosas frutas de toda a série de One Piece, acaba concedendo a ele o poder de curar qualquer lesão infligida a ele, como se derrota algo que não se fere. Esta é a grande questão quando se luta contra Marco. De acordo com o Gorosei, ele era bastante especial porque ele tinha sim o potencial de derrotar Barba Negra após os eventos de Marineford, mas acabou culminando em um revés para Marco na guerra do acerto de contas. Mas vale esse destaque que eles apostavam que Marco poderia superá-lo. Um grande diferencial de Marco é que ele é muito experiente. Ele esteve desde a sua época de adolescente, sempre ao lado do homem mais forte do mundo, que deve ter lhe ensinado muitas coisas. Experiência é, acima de tudo, mais forte do que qualquer músculo ou poder. Mas o que acontece quando você reúne essas três coisas, surge uma fênix. Na sequência temos B. Beckman, o braço direito de Shanks, misterioso, o imediato dos piratas do Ruivo. Beckman é um pirata que pode instilar medo no coração de um almirante da marinha, por mais que você ache que Kizaru apenas tirou sarro naquele momento. Eu duvido muito, ele ficou surpreso ao ver a pistola de Beckman apontada para ele. Embora a extensão das habilidades de Ben Beckman não seja conhecida, ele está definitivamente no mesmo nível de poder do que qualquer comandante Yoko que você já viu, mas certamente deve superar todos eles. A tripulação do Ruivo é dita por ser a mais equilibrada em questão de poder, e o próprio Vivekard de Ben Beckman diz que ele rivaliza em poderes com seu capitão. Ele é respeitado em todo o novo mundo, mesmo pelos imperadores, e de acordo com Branil, o marinheiro, ele junto com os outros comandantes dos piratas do Ruivo, torna a sua tripulação impenetrável. Seguindo nossa lista de perigosos e poderosos, temos Marshall Dettit, famoso pelo nome de Barba Negra. Certamente é um dos maiores piratas conhecidos na era atual, que veio para bagunçar tudo. Ele já foi membro da segunda divisão do Barba Branca e esteve sob o comando até mesmo de Portigas de Ace antes de trair. No entanto, ele acabou percorrendo aí um longo caminho desde então e se estabeleceu como um verdadeiro e poderoso pirata dos mares do novo mundo. Atualmente se tornou um Yoko no mundo de One Piece, o que o torna tremendamente poderoso em questão de influência e habilidades. Além disso, ele exerce o poder sobre duas Akumanomia, uma Paramécia que é a mais forte e uma Logia que é a mais forte, tornando ele quase imparável. Barba Negra, até o fim da série, vai estar nos topos de listas de poderes de qualquer um. Isto é, inegável. Em pouco tempo ele conseguiu feitos que piratas levaram anos ou décadas para conseguir. É um gênio voltado para os seus planos malignos e quem sabe, de fato, o homem mais próximo até agora a se tornar o rei dos piratas. Mas tudo isso se ele não esbarrar no caminho de Shanks, o capitão dos piratas do ruivo. Shanks também é um dos quatro imperadores do mar e acabou se juntando a eles seis anos atrás, o que eu acho isso bem curioso, o que ele fazia antes disso. Shanks era um aprendiz no navio de Gold Roger, onde acabou aprendendo a maior parte das suas artes de batalha. Treinar sob a tutela de monstros como Gold Roger ou Silver's Reiling tem o seu valor. Como um dos Yonkos, Shanks tem uma tremenda influência sobre o mundo de One Piece como um todo. Ele foi capaz de parar uma guerra inteira apenas usando as suas palavras, o que mostra do que ele realmente é capaz. Sua verdadeira força ainda é desconhecida, a não ser pelo seu haki, que parece ser incomparável com o de qualquer outro personagem que já vimos. mesmo com apenas um braço, parou o soco de Akainu sem tremer um milímetro e aparou um golpe de barba branca sem muitos problemas. Shanks é sem dúvidas um dos mais fortes do mundo de One Piece. Bom, temos então Big Mom e com a mulher a figurar essa lista. Big Mom muitas vezes é subestimada pelos fãs. Para mim, o grande perigo de Big Mom nem foi mostrado ainda e é quando ela emagrece gastando as suas calorias. Não vimos de fato aonde ela pode chegar e o que ela pode fazer nesse estado. Ela é uma Yonkos incrivelmente poderosa e com toda razão. A força de Big Mom não tem limites. Ela não tem nenhuma derrota conhecida em um duelo direto, em um contra um. Mesmo Roger preferiu roubar o seu Poneglyph do que enfrentar. Sua pele é impenetrável e seu Haki do Rei é um completo absurdo. Lá em Onigashima, Big Mom lutou por 12 horas enquanto estava em um estado até mesmo enfraquecido. Depois de ser nocauteada por uma Brachio Bomb The Queen e ser acorrentada com Kairoseki. Como se diz, a lógica não se aplica a Big Mom. E obviamente que na primeira posição temos Kaido, o capitão dos piratas das feras. Kaido é um personagem conhecido por muitos como a criatura mais forte do mundo. Isto por si só já diz o porquê dele estar aqui. Terra, mar ou ar, eles dizem que Kaido é o mais forte de todos. No entanto, até que ponto esta afirmação é verdadeira, não sabemos de fato. Embora seja verdade que Kaido é o mais forte em termos de força bruta. No combate geral, ele provavelmente não é o mais poderoso. Pois geralmente não se preocupa muito em receber golpes devido àquela pele dura e impenetrável. Isto acaba ficando evidente pelo fato de Kaido já ter experimentado a derrota sete vezes como um pirata. Considerando o tempo que ele está na ativa, é um número muito interessante. E isto nos diz o real segredo de sua força. Kaido é como o Luffy, ele treinou, lutou, perdeu e ganhou. É um vilão que tem um desenvolvimento de força, mesmo nas entrelinhas, muito parecida com a do nosso protagonista. Ele alcançou o nível atual, que até mesmo um ditado nasceu nos mares de One Piece. No um contra um, sempre aposte em Kaido. E aí, faltou alguém nessa lista? Quem vocês colocariam? Colocariam Kid, Lau, algum Supernova, Zoro, né? Vamos colocar o Zoro com certeza. Faltou alguém para complementar essa lista? Acham que realmente chique deveria aparecer? Zé Beck se apareceria? Vamos ter que refazer aí, porque vão sacudir os mares, essas forças poderosas. Eu acho muito interessante esse desenvolvimento do Kaido, essas derrotas colocadas. Porque dá indícios realmente que ele é um cara que treinou muito. A gente viu no seu duelo contra o Oden, a sua inexperiência é o que causou. E faz um paralelo interessante. O Luffy vai bater de frente contra alguém que é muito parecido com ele. Contra alguém que treinou para alcançar o seu ápice. Mais ou menos como o Douglas Bullitt fez. Vai ser um duelo e tanto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se divertido. Essa lista pode mudar. Qualquer personagem desse pode sair lá do final e ir para o topo. Porque são poderosas. E uma luta de piratas é basicamente xadrez. Não dá para saber realmente quem é o mais poderoso. Mas é isso, galera. Se você curtiu, deixa um like para me saber. Fiquem ligados até os próximos vídeos. Valeu e fui.